bom dia pessoal tudo bem é tão básico falando estamos aqui mais um dia do nosso dele né dele cast pro youtube e o podcast diário aqui na no seu agregador favorito eu sempre transmito os meus podcasts pelo soundcloud eu tenho feito por aqui às vezes a gente troca para fazer um teste e tal esse barulho de avião que você deve estar ouvindo aí é porque a gente resolveu fazer os nossos vídeos de uma forma mais simplificada possível para que também eu possa ter essa disposição de fazer todos os dias esse é um desafio que eu fiz para mim mesmo e topei então fica aqui a dica se você precisa realmente realizar algo leve isso para o campo do desafio desafie se a você mesmo e prova que você é capaz é claro que isso vai fazer com que você realize aquilo que precisa ser feito para o sucesso e falar em sucesso é o sucesso para mim não é poder fama dinheiro sucesso é você realizar aquilo que é realmente seu propósito isso com certeza vai envolver a tua felicidade não é de você da sua família é tem a ver com trabalho tem a ver com ministério tem a ver com chamado propósito e enfim hoje eu acordei seis da manhã focadíssimo naquilo que precisava ser feito e agora são exatamente sete e trinta nós vamos falar sobre gratidão nós somos seres emocionais quem não sabe disso tanto que as maiores decisões que a gente toma elas são tomadas quando a gente está no estado de forte emoção vou dar um exemplo quando você aceitou a jesus imagino que você é você que é crente cristão né vamos assim quando você recebeu e resolveu receber jesus no seu coração você provavelmente estava muito emocionado e não tem problema de você estar emocionado porque na nossa mente é assim nós temos a mente emocional e é racional não é o cérebro funciona dessa forma e eu e o emocional ele é responsável pela tomada de decisões tanto que eu tava ouvindo aqui um cara que eu gosto muito que é o corrado adolfo e ele fala sempre sobre isso as questões de mindset tudo mais a programação mental se você quer tomar grandes decisões precisa que elas sejam realmente tomadas isso para o seu bem leve essas decisões para o campo da emoção mas a gente fala dessas dessas técnicas num outro podcast eu quero dizer é que a gente é todos nós somos seres emocionais não é e durante o nosso tempo durante a nossa caminhada a gente vem carregando emoções a gente vem juntando e essas emoções podem ser boas ou ruins quando boas não tem problema algum isso é bom é fortalecedor mas essas experiências ruins que de repente causam crenças limitantes causam sentimentos nocivos e até tóxicos né lembrando que a emoção ela vai causar as crenças e essas crenças são responsáveis muitas vezes pelas nossas escolhas lembrando que nós somos emocionais quando você tem determinada crença vou dar um exemplo pra você é digamos que eu tenha sido assaltado por um grupo de asiáticos às 11 horas da noite de uma sexta-feira na paulista então isso vai isso pode né provavelmente causar uma crença de que asiáticos que andam na paulista sexta-feira nesse determinado horário são perigosos então toda vez que eu estiver passando neste horário na avenida paulista na sexta-feira eu vou ficar com medo de qualquer asiático que passa na minha frente até que eu prove para mim mesmo que eu estou errado que isso é uma crença limitante eu vou ter limites ali e pode ser que esse grupo de asiáticos que eu vou topar na sexta-feira na paulista seja uma grande oportunidade de trabalho uma equipe uma banda para o mentorear por exemplo no meu caso que trabalho com isso e você como tem sido é a sua vida nesse sentido no sentido das crenças né que crenças que têm limitado a sua vida mas esse é um assunto para outro dia e essas emoções e essas crenças são responsáveis pelas suas escolhas e as escolhas obviamente vão resultar na não vão causar os seus resultados responsáveis pelos seus resultados sendo eles positivos ou ruins então eu quero falar agora sobre o poder da gratidão a gratidão ela tem um poder muito grande sobre essas crenças muitas delas primeiro vou falar três coisas só mas eu poderia citar pelo menos umas 20 relacionadas à gratidão primeira delas aqui é que a gratidão mostra o lado bom das coisas para quem é criança acredito que não tem criança me assistindo agora mas existe uma novelinha minha filha assiste chama poliana e a menininha ela tem uma brincadeira que ela faz um jogo do contente todas as situações ruins pelas quais ela passa ela tenta ver o lado bom das coisas a gratidão é assim a gratidão te ajuda a encontrar o lado bom porque mesmo se você tiver um momento de angústia mesmo se você tiver num deserto você encontra o lado bom qual é o lado bom do deserto treinamento treinamento povo de israel é o povo mais forte do mundo para mim e é um povo que foi treinado no deserto eles tiveram que se reinventar porque tinha uma mentalidade de escravo e tiveram que desenvolver não só uma mentalidade mas a parte física tática de um povo guerreiro de um exército e foi assim que eles foram forjados por 40 anos no deserto e hoje temos a maior nação aí é é estratégica inteligente a inteligência de israel é absurda intel e tantas outras empresas são israelenses bom não vou ficar falando de israel aqui amo israel mas nosso foco é outro ponto número 2 nos ajuda a desenvolver a humildade quando você desenvolve a gratidão você vai constantemente lembrar pra você mesmo que acima de você existe um deus que acima de tudo que você constrói existe uma oportunidade portas abertas pessoas te ajudando pessoas então se você encontrar é não só em deus mas nas pessoas que te ajudaram e proporcionaram a vida que você traz hoje não claro que você tem as suas aptidões a gente fala sempre disso é claro que você tem seu lado bom é tem os seus pontos fortes os talentos e tudo mais mas alguém abriu as portas pra você não é você realmente é o grande causador dos seus resultados bons ou ruins mas se você lembrar que existem pessoas pessoas também que interagem com você não é você vai sempre desenvolver esse lado grato e perceber é que você não é a pessoa mais importante da terra eu falo sempre né que o church disse uma frase é semelhante a essa nunca vou me esquecer não é na minha vida nunca conhecer alguém que não seja melhor que eu e pelo menos uma coisa isso é legal pra caramba porque se você parar pra pensar sempre existe um ponto em que alguém é melhor que você você pode ser o maior doutor do mundo mas você talvez não saiba cortar peixe igual o cara lá da feira então ele é melhor que você pronto desenvolva gratidão isso ajuda também a você não querer resolver tudo porque se você não é bom em todas as coisas e quer resolver tudo sozinho talvez você seja medíocre e algumas coisas delas ea gente tem que buscar realmente a excelência em tudo ponto número 3 você desenvolve a felicidade porque não tem nada pior do que uma pessoa murmuradora a pessoa que não é feliz ela reclama da vida e quando você é grato você desenvolve a felicidade ok então existem dois caminhos a serem trilhados o caminho da reclamação da murmuração lembrando que no termo hebraico murmuração é semelhante a lepra muito ruim se você pegar a irmã de moisés a miriam ela reclamou ficou leprosa e com a reclamação dela o povo de israel foi atrasado teve que ficar esperando é que ela fosse curada durante sete dias o povo parou de marchar então a murmuração faz com que você atrás dos seus caminhos e atrás e o caminho dos outros também olha que difícil não é é ea chatice né você pode escolher o lado da reclamação da murmuração se tornar uma pessoa chata muito provavelmente vai perder pessoas perder amigos e se encontrar em algum momento da tua vida sozinho não que a solitude não seja boa mas a solidão castiga ou você pode escolher o outro lado o lado da gratidão ser grato e honrar dar honra a quem tem honra a gratidão nos ajuda desenvolver a humildade a hombridade a maturidade no caso ok então lembre-se sempre você precisa ser grato quando você tiver uma situação ruim você estiver sentindo mal olhe para trás começa a andar de costas você vai ver a caminhada que você já trilhou até aqui como diz até aqui nos ajudou o senhor então porque não agradecê-lo agradeça todos os dias não só aos teus pais aos teus amigos a pega o telefone eu só fosse você agora nesse momento pausava esse vídeo pegava o telefone ligava para um amigo e falava sou grato a você mas porque simplesmente sou grato tô ligando para ouvir tua voz é amo você coisas do tipo isso vai fazer bem para você Deus te abençoe espero que você tenha gostado desse dele de hoje e eu quero fazer um aviso para você na quinta feira que vem nós vamos ter uma masterclass eu vou fazer um encontro online e nós vamos falar sobre viver de música tá nós vamos ter aí um encontro de aproximadamente duas horas de duração e eu vou falar tudo sobre é viver de música quando eu falo viver de música não é só de música é de arte em geral você pode ser um dançarino você pode ser pintor e você tem uma arte e eu vou te ajudar trazer técnicas para você lidar com as suas crenças desenvolver estratégias para você poder realizar esse sonho que é viver daquilo que você ama não deixe que os outros realizem aquilo que é o teu sonho não estou falando aqui que você vai impedir que os outros realizem não não deixe que os outros realizem o teu sonho sozinhos você precisa realizar o teu sonho juntamente com as outras pessoas entendeu é isso a gente vai falar mais sobre esse encontro durante a semana vai ter um link para você se cadastrar e vai ser gratuito esse encontro tá bom a gente vai se encontrar quinta-feira que vem às nove horas da noite e nós vamos ficar juntos online durante mais ou menos duas horas batendo esse super papo aí vai ser gostoso vai ser muito bom pra você pra mim principalmente tá bom muito obrigado por tudo deus abençoe e até amanhã tchau tchau